Olá! Estamos no Outubro Rosa e a pergunta que não pode calar é Quando você fez mamografia? Se tem de 35 a 70 anos, não perca essa oportunidade de realizar seu exame gratuitamente. A carreta Mulheres de Peito, uma campanha do Governo do Estado, está aqui na Praça Comendador Miller, em Americana, até o dia 16 de outubro. Para realizar a mamografia, mulheres de 35 a 49 anos e as com 70 anos ou mais devem apresentar pedido médico, cartão SUS e RG. Já as mulheres com idade entre 50 e 69 anos devem apresentar apenas o cartão SUS e o RG. Serão 50 senhas de segunda a sexta-feira e 25 senhas aos sábados. Elas começam a ser distribuídas às 8 da manhã, sendo que durante a semana os exames serão realizados até às 5 da tarde e aos sábados até o meio-dia. Além de mamografias, estão sendo oferecidos exames de Papa Nicolau e outros serviços por meio de parcerias. A programação completa você confere no site da Prefeitura, americana.sp.gov.br. Até a próxima! Americana, inteligente e humana.